Esse é o sétimo dia Aham Hoje nós vencemos isso É a missão? A última missão O Game Master espera por vocês na estrada de acesso Derrotem ele Vocês tem 600 minutos Falem e serão apagados Ok O Game Master é aquele Reaper grandalhão, não é? Nós precisamos pagar pelo que ele fez com a RIM Isso Vamos, nós temos um jogo a vencer Pelo Beats também E por nós Quem poderia estar me ligando agora? Acha que é um Reaper? Alô? Criança morta falando What the fuck? Fons É você Seu Hanacoma? O que ele quer? Ouça aqui Beats Ele sumiu Wait, ele sumiu? Não me diga que... Não, não Ele não foi apagado Ainda não E tudo que você tá... Olha Ele deve ter saído do café enquanto eu estava fora Ele saiu? Por quê? Eu não sei o porquê Olha, chega de perguntas Vocês tem que se apressar Aquele garoto não tem um parceiro pra lutar Se o Reaper encontrar ele Eles vão acabar no mesmo segundo com ele Além disso Hoje é o sétimo dia O GM pode atacar players o quanto quiser diretamente agora E ele irá Acredite em mim Filho da... Hein, hein, hein Tenha um pouco de fé nele Vocês estão quase lá Apenas dê um fim a esse jogo logo Faça isso E aquele cérebro de skate vai sobreviver ao jogo Certo Entendido Ok, ferrou Nekiel, o que que tá vendo? O bicho tá em apuros? É Mas nós não temos tempo pra salvá-lo agora Nós temos que terminar com esse jogo Então vamos depressa Aquele cabeça de bagre Ele perdeu a cabeça? Por que ele não poderia ficar com o senhor Hanekoma? Nekiel Nós temos que ir direto pra A estrada de acesso Ela não é muito longe da estação Ok, chique Por sua sorte Ahn Não é aqui, né? Se eu não me engano Se não é longe da estação Deve ser perto do... What? Ok, eu espero que não seja aqui Se não é... Se não é longe da estação Deve ser perto do Hatico E eu vou finalmente poder usar meus... Meus conhecimentos geográficos De Shibuya De tanto jogar JRPGs Que se passa aqui em Shibuya Pra poder ir até lá Então, aqui tá o Hatico Eu só tenho que... Passar aqui pra cima Tem um Reaper bloqueando, não tem? Droga Uma parede Tá aqui É Tinha um Reaper bloqueando De pressa Tem um Reaper ali Legal Reaper O que você quer? Pode falar Você quer passar? Então derrote três... Ahn... Três ruídos em uma batalha De Chain Ok Não é difícil Eu espero Mas se você não fizer o Chain de três Não vai funcionar Ok, tudo bem O Chain basicamente é você lutar contra os três De uma só vez Quer dizer Por turnos Mas sem ter que escanear de novo Sabe? Eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar pegar o que não seja o boss Ou o mais forte no caso É só arrastar pra cair Foi Chain de três Eu poderia botar um Chain de quatro De cinco e tal Mas... É O Chain de três tá bom Vamos lá É Não vai mesmo Chique Porque eu tô com pins novos aqui Que vocês me recomendaram E eu... Eu só tenho que upar agora esse meu pin de corrente Porque ele é muito bom Só que eu só consigo usar uma E eu sei que tem como usar mais E outra Eu queria muito Estar melhor nesse jogo A esse ponto dele Mas... Aparentemente eu ainda sou muito ruim Então... Eu acho que... Meu Deus do céu Eu acho que eu ainda tenho que aprender a usar esse pin Então... É... Por enquanto eu vou só ficar sem Eu vou tentar usar ele de vez em quando Mas... Vamos lá Eu ainda quero o pau de Chain Como eu já disse E eu também quero Dar um Sync de duzentos por cento Eu tenho que ver como é que faz isso Chique Uh... Wait Vocês viram aquilo? Foi o pin Calma Será que eu consigo fazer de novo? Ah... Que irado Dá pra fazer uma pedra cair Onde eu desenho Ok Isso é legal Eu não sei se é forte Mas é legal Vamos pedra Caia vai Calma Eu sou muito ruim nisso Meu Deus do céu Tem pin Por exemplo O pin de fogo Ele ativa com o mesmo botão que esse spray Então... Eu meio que tô sem um pin aqui no meu slot Que droga, cara Mas tudo bem Vamos lá Tô ganhando um monte de pin aqui nessa batalha Só falta mais uma Só falta mais uma que eu termino Change 3 Eu já acho que eu já vou usar o Sync aqui Porque não Não vou ter nenhuma outra batalha depois Vai ser excelente Contra esses sapos e girinos Porque eu detesto eles E eu... É incrível como tá tocando uma musiquinha E toca telefone no meio dela Ai, droga Ok Aqui, aqui Ok Tô indo bem 2.9 Ai, droga 3.0 Ok Nada mal Poderia ter sido bem melhor Mas tudo bem Toma isso Meu Deus Eu só consegui limpar os girinos Tudo bem Eu dei muito dano nos lobos também Esses sapos azuis é que são... Nossa, cara Como eu detesto eles Eles têm um ataque tão irritante Pronto Sumiu E com isso nós finalizamos 3 chains Ou melhor Change 3 Vamos ver tudo que eu ganhei Minha nossa Rank estrela Eu acho que isso é bom Eu espero que seja E bom River Eu limpei a área Agora é bom você me deixar passar Valeu Por favor Ok Então A estação Deve tá bem ali em cima, não é? Deixa eu só ver aqui meus pins Meus pins Porque Esse daqui De fogo Eu quero continuar com ele Cara Mas esse daqui parece tão bom Eu vou colocar no lugar desse Eu esqueci nome desse troço Mas é um pin também Tá bom Tá ótimo Depois eu estudo mais disso Tá Aqui deve ser a estação Exatamente Aqui é a estação Eu tenho que passar por baixo No underway Que é bem aqui Hei hei Não fujam Oh Oi Onde vocês vão? Um reaper Sai da frente Nós estamos com pressa aqui Seis dias e vocês ainda estão assim Impressionante Eu disse pra sair da frente Ah, foi mal Não vai ter como É uma corrida para ser apagado E eu não quero ficar em último Ah Assim de graça Nós vamos lutar Tá legal Ahm Pelo menos não parece difícil São só dois corpos Mas que estranho Do nada Um reaper aleatório Querendo disparar pra isso Eu acho que Ninguém quer ficar em último Não é? Eu troquei os meus pins E eu acho que agora Eu consigo usar o de fogo Porém Como é que eu uso o outro? É a questão Eu acabei de usar ele Não sei como Eu nem senti eu usando Caramba Ah Wait, what? Pera O que que tá What? Uma barra de vida De boss? Calma lá Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Uou Holy shit Eu realmente tô meio susso com isso Um troço enorme roxo Apareceu na tela E Meu Deus Ele derrubou o carro Ok Ok Tá ele Posso tentar dar dano Ok Tá dando dano Beleza Todos os corpos Estão pegando coisas da rua Pra atacar em mim Meu Deus Vocês não tem modos Isso é falta de educação Tão uma corrente aí na cara Aí vem ele de novo Eu tenho que acertar ele Ok Não foi muito dano Mas ainda assim De alguma coisa Eu tenho que pegar o Sink logo com ela Eu consigo dar muito dano Se eu conseguir o Sink Por favor Vamos Nossa Pegou os quatro juntos Perfeito Aí vem ele Maravilha Eu dei um bom dano Ok Tá na metade do escudo dele E nós estamos fundamentais Da nossa vida Eu não sei se isso é muito justo Porque Assim que a gente derrubar O escudo dele Ele vai tomar um dano Muito alto Pra qualquer ataque Então Eu só preciso Me preocupar E não morrer até lá E tirar o máximo De vida Aliás O escudo possível dele Aparentemente Esses corpos Aparecem de novo Sempre que Eu derroto um Eu tenho que preparar o Sink Agora e Maravilha Vamos lá Eu não posso errar nada Dessa vez Vamos lá 1.7 Aqui e aqui Droga 1.9 Maravilha 2.0 2.1 2.3 2.6 Eu quero ver você segurar essa O corvo gigante Meu Deus do céu Droga 2.9 3.0 3.2 Não é o melhor dano Que eu vou conseguir dar Mas já é alguma coisa Quanto que isso vai tirar do escudo dele Muito Isso tirou muito do escudo dele Minha nossa E eu me curei muito nisso também Estamos idênticos agora Em situações de Saúde Sabe Entretanto Eu tenho certeza que eu dou mais dano Do que ele Quando eu tomar dano direto No meu HP Sem escudo Ai caramba Meu Deus Ele pegou um ônibus gigante Não foi É melhor tomar cuidado Ai não Tem um táxi ainda aqui também Isso é um táxi Eu não sei o que é isso Meu Deus Ok Anda, anda, anda Eu preciso que ele apareça na frente Pra eu poder atacar ele Ah droga Não consegui atacar Ah cara Tá legal Eu perdi minha chance De atacar ele ali Mas eu não vou deixar isso Por muito tempo Eu só preciso Ter alguma coisa caindo Meu Deus Era outro carro Eu sou péssimo Com modelos de carro Eu queria ser bom Pra poder Na raiz Melhor pra vocês Mas Anda Anda Eu ainda tô longe Do meu sink Eu provavelmente não vou conseguir O sink Pra derrotar ele Eu só preciso que ele desça Mais uma vez Se ele descer mais uma vez Eu acho que eu consigo Dar uma boa surra nele Só pode estar brincando Eu desviei Sem querer Ai caramba Ok Da próxima vez é real Assim que esse cara descer Eu vou atacar fogo na cara dele Vou botar essa corrente Vou atacar de perto Eu não sei Qualquer coisa Mas ele vai cair Porque ele tá muito vulnerável Qualquer coisinha Vai dar muito dano Nesse HP dele Só preciso ouvir ele Fazendo barulho Pra indicar que ele vai descer Vamos Já derrotei Ai maravilha É agora Toma isso Uh Isso foi por muito pouco Ele já tava saindo Da minha visão de novo Holy shit Cara E eu não faço ideia Do que aquele pino ali Fez o primeiro Mas tudo bem Eu devia ler Eu tentei Eu juro que eu tentei Mas não me deu Muita explicação Droga Nosso tempo tá acabando Eu espero que o Beat Esteja bem Preocupação Não vai salvá-lo agora Nós temos que ir Certo Vamos vencer esse jogo Blé O dia 7 É tão sem graça Não tem muitos players Sobrando Sabe Tá vendo É por isso que eu pego leve Todos os dias Trabalhar muito Vai fazer você ficar Sem trabalho É Bom nós Acabamos com um montão Deles essa semana E hoje é o sétimo dia Para descansarmos É o primeiro De muitos dias Eu espero Ei Quem tá aí Você É o Beat É o Beat Oh meu Deus Você Tá sem parceiro Moleque Você deveria virar Poja Você fez outro pacto Eu acho que não Eu não sei como ele ainda tá vivo Então o que foi Você veio aqui por vingança Não Então o que você quer Respostas Me diga tudo Que eu preciso saber Você tem noção Que você não está Numa posição Pra fazer algum pedido Não é Eu poderia te apagar Aqui com os meus dedos Não faz isso Não faz isso Por favor Tá legal Skulls Você que manda Talvez nós vamos responder Alguma coisa que queira Ei Caria 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 Não sei falar O que que vocês querem Como vocês Reapers Fazem isso Ah Ok Ah Acho que é pra cá Exatamente Estação Underpass Eu não entendi nada Do Beat Mas O Game Master É logo ali na frente Finalmente Nós vamos dar um fim A isso É sido Loucura Não é O nosso tempo Aqui na UG Mas Eu aprendi Muito sobre mim mesma O quão sorte Eu tive Eu Aproveitei Cada dia Eu acordei Ia à escola Conversava com a Eri Ia pra casa Comia Assistia TV Então Jantava Ah Enfim Era tão Normal Eu nunca pensei Desse jeito Com outra vida Mas Essa semana Me acordou Me fez me sentir Mais viva Mais do que Eu sempre fui O melhor Ele está por vir Quando vencermos Vamos voltar A vida É Neku Obrigado por esses Últimos sete dias Você é muito bom Com essa história De parceiro Eu acho que não Mas Deixa isso pra Quando vencermos Ok Pronto pra enfrentar O grandalhão Sabe que sim Ei Se nós passarmos Se nós passarmos por isso Vamos nos encontrar Na verdadeira Shibuya Você Eu E o Bits Você Talvez não me reconheça Então Já sei Eu vou levar Eu quero aquele de raio Eu acho que eu quero o de raio Eu vou colocar Eu vou colocar o de raio É o que eu mais me Me senti bem com Quando eu o testei Então Por que não né Talvez não seja Dos mais fortes Mas pelo menos É o que eu sei usar E aí está Vocês estão atrasados Uma pena Que eu preparei Toda a mesa Antes do prato Principal Mas não estamos No seu menu Ah Você está Como assim mesmo Olá Jovem garota Eu estou esperando Por esse dia Hã O que é isso Todo O ciúme Seu coração O meu tempero Especial Ele se foi Grandalhau Acabou pra você Ele se foi É Eu acabei de falar isso Perdeu seu apetite Mas Você estava repleta De inveja Relutante Como Alguém Que não queria mudar Era uma inveja Tão deliciosa Exatamente Eu estava com inveja E é assim Que eu sou Tão sortuda Porque Quero dizer Que eu tenho Amigos incríveis Que fazem eu ter inveja Deles Então é bom Você está pronto Para perder Manda ver Mostra pra ele Eu juro Que irei tomar A minha vida De volta Harry está me esperando Na verdadeira Shibuya E você Você não vai Entrar no meu caminho É bom estar pronta Você perdeu o tempero Garota Mas não importa Um verdadeiro chefe Consegue aproveitar Uma comida Desprezível Até mesmo Até mesmo Com os ingredientes Mais básicos O senhor Kitaneji Me deu a receita E eu pretendo Cozinhá-la Agora Prepare-se Para se tornar Um atum Enlatado What Eu não presto Entenda Ah O que Ok Calma O que Que ele está fazendo Eu não sei Dá um dano Meu Deus do céu Esse troço Virou O Que que é isso Cara É um bode gigante Com tatuagem de rena Na mão Meu Deus Ele tem muita vida O shield dele Está demorando Um século Para cair Deixa eu ver Com o Seek Quanto que eu vou dar De dano Meu Deus Não sei que está demorando Demais Impressa Vamos Vamos Tinha que ser tudo bola Cara Seria muito mais fácil Aqui Aqui Vamos lá Dois Quatro Dois Meu Deus Dois Cinco Ah Fuck Não consegui fazer Um modo de pé Aqui Com certeza Está legal Quanto de dano Se deu Não muito Não deu nada De dano Para falar a verdade Vou ter que continuar Dando dano nele Para tentar Quebrar Esse shield Minha nossa Que shield enorme O que ele está fazendo Meu Deus Corre Nekyu Calma lá Tá bom Estamos bem Estamos bem Eu vou continuar Atacando com a Shik Assim eu consigo mais o Sink Eu sinto que o meu Sink Vai ser o meu dano Principal aqui Embora Não vou ter ele O tempo inteiro E Vão ser situações Bem Pontoais Que eu vou precisar Usar ele Provavelmente Para cancelar Alguma animação Que eu já entendi Que isso vem acontecendo Aqui nesse jogo Vamos lá Tá Aqui Mais um pouco Por favor Ele está chegando A metade do shield dele Eu já dei tudo Que eu podia dar de dano O que ele está fazendo Wait Isso de novo não Essa é a hora Para eu poder cancelar Isso com o meu Sink Eu espero que seja suficiente Para cancelar a animação Esse é um golpe Que dá dano Pelo que parece Então Talvez eu consiga ter cancelado A animação dele Meu Deus do céu Eu não sei que está horrível Mas Se eu conseguir cancelar Então o propósito serviu 2.5 2.7 2.9 E É bom que você tenha parado ele Será que parou? Por favor Por favor Parou Ok Eu não dei muito dano Definitivamente Dei quase nada De dano Se é que eu dei dano Eu não prestei atenção A One na barra de HP Onde ela estava Mas Consegui parar a animação dele Não por muito tempo Entretanto Ele já voltou com ela Mas Deu para cancelar E é uma mecânica Que dá para abusar Se eu conseguir Calma lá Ele levantou Meu Deus Calma lá Droga Tá legal Eu vou ter que ficar desviando disso É sério O que ele está fazendo Ok Isso aí não deve dar dano Ele só está carregando energia Agora isso deve dar dano Desvia disso Neku Desvia disso também Eu não sei O quão preciso São esses golpes Se eles acertam de longe Ou não Ai droga Meu Deus Isso deu muito dano Foi quase um quarto Do meu HP Se não mais de um quarto Ok Ele está Quase chegando a um quarto Da barra de Defesa dele Isso é bom Eu espero poder tirar A vida dele rapidamente Se eu tirar a barra de defesa Só tem que tomar cuidado Agora com esse choque Vamos lá Ok Ui What O que está acontecendo Não Meu Deus Ele só pode estar brincando Não Eu não posso estar com um terço De HP agora Não agora Ah Anda Eu tenho que acertar um bom Sink Dessa vez Ai Eu já não estou com um bom Eu não estou tendo um bom G aqui Não é Vamos lá 1.9 2.3 2.6 E agora 3.0 Só mais uma vez Droga Ai Droga 3.1 Tudo bem Menor que nada Eu espero que você tire o shield dele Por favor Pelo menos o shield Pelo menos o shield Pelo menos o shield Ah Não tirou quase nada Mas eu Consegui me curar um pouco Que é ótimo Ai droga Lá se vai Tô com um terço de HP Anda Desvia disso daqui Meu Deus Ele tá golpeando Que nem um maluco Eu tenho que diga disso Eu acho que se ele perde Qualquer lugar Se estiver na esquerda Ou na direita Droga Isso não é bom Shink Eu tô longe De estar com 100% Aqui na nossa sincronia Parece que foi O meu último Sink Naquela hora Mas eu vou tirar A barra de Defesa dele Eu vou conseguir tirar Mesmo com muita pouca vida Eu tirei Ok E agora ele tá sem nenhuma barra de defesa O que significa que o HP dele pode cair muito mais rápido Vamos lá Neku Apenas desviar desses golpes Ele vai atacar de novo Ai droga É sério isso Qualquer hit agora é o meu fim Eu tô com 89% de sincronia 97% 100% Essa é a minha chance Vamos lá Shink Isso tem que dar muito dano Isso precisa dar muito dano Droga É sério Meu Deus Eu não tô tendo um monte de HP aqui Droga Droga Tá legal Anda Meu Deus Meu Deus 2.0 2.1 Ai cara Você não vai matar ele mais Já é algum dano que eu dei de forma segura E agora sim Com certeza foi o último Sink Eu consegui me curar um pouco também Eu não sei se Meu Deus Foi pelo bom Eu não conseguiria sobreviver a esse golpe Se eu não tivesse me curado Agora com o Sink Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desvia disso Meu Deus Não, não, não Ok Só mais um pouco Ele tá com um terço de HP Continua assim Neku Anda Eu tenho que desviar de qualquer golpe que ele der Eu tenho que pensar em mais dano Não sei desviar O dano eu posso dar com o tempo Desvia disso Maravilha Minha energia com terço de HP É isso pessoal É hora do fim dele Ele tá carregando energia Eu preciso Ai meu Deus Não vai dar tempo Droga Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível E se eu perceber bem É no meio que saem algumas Alguns raios Meu Deus do céu É agora Eu não posso dar um seguro pra ele pensar Só preciso administrar o resto dos meus pins e Adeus Game Master Minha Minha Nossa Não é fácil Não é fácil ficar com esse pouquíssimo de HP Minha nossa Ok Eu venci Eu sinto que não Isso é imastigável Ou indigerível Eu perdi Muito bem Jovem garota Muito bem O que? Game over Game over Foi isso Nós conseguimos Nós vencemos Uau Agora sim Nós vamos poder voltar à vida Ué O que que tá havendo? O que? Chique Hã? O que que tá acontecendo? Ah Eu não acho que essas luzes sejam algo ruim É É como se Fosse um Uma batida Nas nossas costas É uma saudação de bem-vindo ao mundo Com vida dessa vez E você disse Chique Nekyu Essa é a primeira vez que você usa o meu nome Ah Ah É sério? Bom O Deus usou muito pra te xingar Mas Nekyu Eu te vejo do outro lado Você sabe onde se encontrar Certo? No article Hã Tá marcado Oi O que? Por que? Por que? Por que? Por que? O que que? Não Não No way Não me diz que O que? Não me diz Não Como assim? O que que tá acontecendo? Você só Você só pode Tá brincando comigo Não nonprofits Presamento de novo What? Como assim Nós Espera que eu Passe por tudo isso de novo Que diabos foram esses últimos sete dias, então? Eu não... Tá legal. Qual é a missão? Eu não vou perder dessa vez. Não, sem chances. Jogo 1. X é igual a 30 mais 74. Esse é o 104. É o prédio. Tempo 60 minutos. E complete e você será destruído. What? What the fuck? Tem um timer? A missão tem um formato diferente agora. Eles estão tentando nos dar trabalho de álgebra. Nós derrotamos o GM semana passada. Talvez isso seja um outro cara que tomou o lugar dele. É melhor eu não contar com os mesmos truques dessa vez. Eu tenho que ficar focado. E eu preciso continuar vivo. Tem muita coisa em risco agora. Tá legal. Eu preciso de um parceiro. A pessoa mais dourana que encontrar aqui. Ratico. Eu fiz um laço com alguém lá uma vez. Ok. Eu... Eu voltei no Reaper's Game. Cara, o que que tá... Mano. Ok. Eu... Eu não sei o que tá vendo, mas... Aparentemente estamos de volta ao jogo. E descobrimos isso da pior forma possível. Bom. Eu vejo vocês então no próximo episódio. The World Ends With You. Final Remix. Onde provavelmente iremos continuar o Reaper's Game. I'm in the window and all I do is watch the shadows grow. Longer, linger, for better, you'll never know what internal decionist means. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma